Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão e vim trazer para vocês mais uma placa de vídeo do Aliexpress. Essa eu comprei na farofa do Ali, que foi o aniversário do Aliexpress no mês de março de 2022 e ela saiu com um preço muito interessante para mim porque eu utilizei cupom de desconto. Não fui taxado, isso é muito bom quando passa sem taxas e se você quiser ver os testes em jogos dessa placa de vídeo, recomendo que você fique até o final do vídeo. E se você caiu de paraquedas, se inscreva no canal pessoal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos, também deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos, porque assim você vai ajudar a engajar esse vídeo de maneira bem simples. E se você quiser participar do grupo de promoção lá no Telegram, vai ser o primeiro link da descrição. Agora eu vou passar aqui para vocês o unboxing da placa de vídeo, logo após eu vou passar para vocês as informações lá no GPU-Z e assim a gente vai fazer os testes dela em vários jogos para vocês poderem ver o desempenho dessa placa de vídeo do Aliexpress. Agora é a hora do unboxing, igual eu falei para vocês eu não fui taxado nessa placa de vídeo e o vendedor declarou ela como Graphic Card GTX 1060 de 6GB e declarou no valor de 25 dólares. Em relação a que a embalagem, ela veio bem embalada, ela veio enrolada em uma espécie de espuma, num plástico bolha e também veio dentro de um plástico antistático. Eu paguei nessa placa de vídeo R$1.125,00 utilizando um cupom de desconto de R$90,00 do Aliexpress, que foi no aniversário do Aliexpress que aconteceu no mês de março. Mas você consegue encontrar R$1.060,00 de 6GB pelo preço bem parecido ali na caça de R$1.150,00. Em relação a sua construção, ela é uma placa de vídeo que tem uma conexão DisplayPort, uma conexão HDMI e duas conexões DVI. Ela também tem um Black Plate, só que ele é de plástico, então ele não vai passar ali uma condutividade muito boa na questão de calor, mas é bem bonito porque ela vem com esse Black Plate, por isso que o pessoal prefere pegar essa 1060 da Gigabyte. Ela veio bem limpa, tá pessoal? Ela só veio com algumas oxidações ali no HitPipe, mas isso é normal porque é uma placa de vídeo usada, mas ela veio bem limpa, veio com o Thermal Pad ali nas memórias, então eu gostei bastante. E a loja que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês agora, pra quem tiver interesse de comprar essa 1060 da Gigabyte. E se vocês tiverem interesse de comprar a GTX 1060 da Gigabyte, essa aqui foi a loja onde eu comprei, que é a BY-168 Store, que é uma loja muito boa, tá? Ela tem ótimas avaliações acima da média, todas as suas notas aqui estão a 4.8, isso aqui é uma avaliação geral que o AdExpress faz da loja. Em relação a 1060 de 6GB que eu comprei, foi essa daqui, ela vai sair por R$ 1.236, geralmente o modelinho da Gigabyte é um pouquinho mais caro, tá? Mas se você quiser economizar, você pode pegar da MSI de 6GB, que sai R$ 1.157, ou você pode pegar da ASUS, se você preferir a marca ASUS, vai sair por R$ 1.184. Também tem da Zotac, que vai sair R$ 1.176, e também tem a da Colorful, que vai sair R$ 1.176. Geralmente a diferença aqui de uma placa pra outra, geralmente é o Clock, que pode ser um pouquinho maior, de alguma determinada marca, ou em relação à construção, tá? Mas todas essas 1060 de 6GB que eu estou mostrando pra vocês, vai ter basicamente o mesmo desempenho em jogos. Então se você ficou interessado em alguma dessas placas de vídeo, vou deixar pra vocês um link na descrição. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a configuração que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, junto com a 1060 de 6GB da Gigabyte. A gente vai utilizar aqui uma plataforma X99 com 2699-E3, que tem 18 núcleos e 36 threads. Porém, pessoal, eu fiz uma modificação, vou deixar setado apenas 8 núcleos e 16 threads, tá? Porque assim ele consegue atingir o seu Lockable Boost máximo, que é de 3.6 GHz. Se eu deixar uma quantidade de núcleos muito grande, ele não vai conseguir atingir ali os 3.6. A placa-mãe vai ser a Rua, nas X99-F8, e as memórias vão ser dois pentes de 8GB, que vão estar trabalhando aqui em Dual Channel, em 2133 MHz. Já em relação aqui ao GPU-Z, a gente consegue ver as informações da placa de vídeo, e realmente aqui é uma 1060 de 6GB da Gigabyte, com o chip GP106. É uma placa de vídeo aqui que tem 6GB de VRAM, com chips da Micron, tá? Aqui a gente consegue ver o PudaCore de 1280, é uma placa de vídeo que tem o DirectX 12, 12-1. E aqui a gente consegue também ver o Clock da GPU, né? De 1531 MHz, as memórias vão trabalhar a 2202 MHz, e o Boost padrão dela é até 1747 MHz. Mas em jogos ela dá um Boost um pouquinho maior, fica ali entre 1800 e 1890 MHz. Para você ver se realmente a sua placa de vídeo é genuína, é só você clicar nessa opção aqui chamada Lock Up no GPU-Z, e assim ele vai te jogar no site Tech Portal Up, e aqui vai mostrar para você o modelo da sua placa de vídeo. A minha é essa 1060 da Gigabyte, modelo Windforce 2X, modelinho chinês, tá? Com 6GB, e a gente consegue ver aqui também as outras informações da database dessa placa de vídeo. Agora vamos começar a fazer os testes em jogos, espero que vocês gostem, e não se esqueça pessoal, deixa aquele like e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Agora vamos começar aqui a fazer os testes em jogos, o primeiro jogo a ser testado é o Battlefield V em Full HD, com as quadras gráficas no baixo. Em relação aqui ao desempenho no Battlefield V, a 1060 de 6GB vai entregar ali entre 115 a 130 FPS, a média vai ficar ali 122 FPS no Battlefield V jogando no modo multiplayer. Lembrando que o 2699v3 está trabalhando a 3.6 GHz, com 8 nukes e 16 threads, e a 1060 de 6GB está trabalhando ali no seu 100% de uso. Lembrando que o 26GB está trabalhando no seu 100% de uso. Próximo jogo que a gente vai testar vai ser o God of War, vamos jogar em Full HD, com as qualidades gráficas aqui tudo no alto. Em relação ao desempenho da 1060 nesse jogo, vai ficar ali entre 35 a 46 FPS, mas na média ele vai fazer 42 FPS jogando o God of War, tudo no alto em Full HD. O 2699v3 está sendo utilizado ali em torno de 30%, já a placa de vídeo está no seu 100% de uso. E o próximo jogo vai ser o Days Gone, vamos jogar em Full HD. Com as qualidades gráficas com as qualidades gráficas no alto, somente a qualidade de nuvem que eu vou deixar em médio. Em relação ao desempenho da 1060 nesse jogo, vai ficar ali entre 60 a 70 FPS, só que a média vai ficar ali 65 FPS jogando nas qualidades gráficas no alto em Full HD. O processador está sendo utilizado ali em torno de 25 a 40%, já a placa de vídeo está no seu 100% de uso. E o próximo jogo que a gente vai testar vai ser o Quad Warzone, vamos jogar aqui o modo Battle Royale em Full HD, com as qualidades gráficas no baixo, porque o Quad Warzone é um jogo competitivo. Em relação ao desempenho da 1060 de 6GB nesse jogo, ficou ali entre 70 e 80 FPS, a média foi de 76 FPS, utilizando a 1060 que está no seu 100% de uso. E o próximo jogo vai ser o Forza Horizon 4, vamos jogar em Full HD, com as qualidades gráficas tudo no Ultra. Eu deixei o MSA desativado, tá pessoal? Em relação ao desempenho da GTX 1060 de 6GB neste jogo, ela vai ficar ali entre 60 a 70 FPS mais ou menos, mas a média vai ser de 68 FPS. Eu achei o desempenho muito bacana porque a gente colocou o jogo totalmente no Ultra, com as qualidades máximas que eu consegui colocar nessa placa de vídeo. Então eu achei o desempenho muito bacana no Forza Horizon 4. E o próximo jogo é o próximo jogo, vamos jogar em Full HD, com as qualidades gráficas, com as qualidades gráficas, com as qualidades gráficas, com as qualidades gráficas. E o próximo jogo vai ser o CSGO, vamos testar em Full HD, eu sei que eu poderia colocar na resolução mais baixa, mas vamos deixar em Full HD, com as qualidades gráficas no baixo. Em relação ao desempenho, o CSGO é um jogo que varia bastante, ele fica ali entre 250, aí uma hora ele vai para 350, mas a média que eu obtive aqui foi algo em torno de 290 FPS, jogando aqui no modo multiplayer, mata-mata, no mapa The Dust 2. Lembrando que dependendo do mapa aí, pode ter um desempenho inferior ou pode ter um desempenho melhor. Mas eu gostei do desempenho da MI-C60 nesse jogo, ela ficou ali sendo utilizada algo em torno de 70% ali, já o processador ficou sendo utilizado algo em torno de 20% ali no CSGO. Vamos lá! 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 Próximo jogo vai ser o Red Dead Redemption 2 A gente testou em Full HD Com algumas coisas no Ultra Outras no Alto e outras no Médio Então a gente mesclou Algumas configurações para poder ficar Acima de 30 FPS E esse jogo vai ter uma média De mais ou menos 36, 38 FPS Eu estou testando aqui no modo Benchmark E é um jogo bem pesado para a placa de vídeo Então a 1060 de 6 GB vai sempre ficar Ali no seu 100% de uso Já o processador 2699 V3 Que está trabalhando ali A 3.6 GHz Fica ali entre 20 a 30% de uso Então eu particularmente gostei Do desempenho do Red Dead Redemption 2 Jogando aqui na 1060 de 6 GB Com as qualidades gráficas ali Entre Ultra, Alto e Médio Nesse L chercher É mesures A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a Mi 60 de 6GB Ela fica ali sendo utilizada entre 60% e 80% de uso Em alguns casos ela vai para 100% de uso A média de FPS desse jogo com essa placa de vídeo vai ser de 136 FPS E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Far Cry 5 New Dawn Vamos testar em Full HD com as qualidades gráficas no Ultra e algumas coisas no Auto Em relação ao desempenho da 1060 de 6GB nesse jogo Eu achei o desempenho muito bom porque a média foi de 68 FPS A placa de vídeo está sendo utilizada no seu 100% de uso Que é um jogo também que necessita bastante de GPU Já o processador ficou sendo utilizado ali entre 15% a 30% Ou seja, a placa de vídeo está entregando uma margem de FPS bem interessante Jogando esse jogo em Full HD com as qualidades gráficas no Ultra E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o Raybon 6 Vamos testar aqui em Full HD com as qualidades gráficas no Ultra Esse teste vai ser feito no modo Benchmark do Raybon 6 Siege Em relação aqui ao desempenho da 1060 nesse jogo Ficou com um desempenho muito bacana jogando em Full HD com as qualidades gráficas no Ultra A média de FPS foi de 141 FPS Eu achei o desempenho bem interessante Obviamente que você pode reduzir a qualidade gráfica para poder extrair mais FPS Nesse jogo com a 1060 de 6GB Ficou com as qualidades gráficas no Ultra Ficou com as qualidades gráficas no Ultra E o penúltimo jogo que a gente testou aqui na 1060 de 6GB Foi o Horizon Zero Dawn Testamos em Full HD com as qualidades gráficas no Auto Referente aqui ao modo Benchmark do Horizon na 1060 Eu achei o jogo mais zoadinho aqui entre os que eu testei Porque o Framing Time não ficou tão bom assim Mas a média ainda me surpreendeu Ficou ali na casa de 60 FPS Jogando aqui em Full HD com as qualidades gráficas no Auto Ou seja, a 1060 conseguiu levar um desempenho bem interessante aqui No modo Benchmark do Horizon Zero Dawn E por fim, o último jogo que a gente vai testar aqui Vai ser o Resident Evil 8 Village Vamos testar em Full HD com algumas qualidades gráficas no Auto Outras qualidades gráficas no Médio E muitas coisas aqui ligadas E o desempenho desse jogo ficou bem bacana Eu testei aqui bem no início da Vila Ficou ali na média de 68 FPS Obviamente que vai ficar nessa média quando você entra em ambientes fechados Já em ambientes um pouco mais abertos Vai ficar com desempenho um pouquinho mais abaixo Mas a média aqui da 1060 de 6 GB Que ficou no seu 100% de uso Foi de 68 FPS O que aconteceu? O que aconteceu? E esse aí foram os testes da GTX 1060 de 6 GB da Gigabyte Eu gostei bastante do seu desempenho em Full HD Apesar que a sua temperatura não foi das melhores Eu vi que ela chegou a bater 80 graus em alguns jogos Mas creio que isso pode ser passa térmica Ou pode ser também o Thermal Pad Que o vendedor colocou na placa de vídeo Porque eu vi que é um Thermal Pad um pouquinho mais grosso Então ali onde fica a base de cobre Onde vai pegar no chip Não pode estar tendo o contato corretamente Então depois eu vou fazer a substituição De passa térmica E também vou trocar os Thermal Pad Vou colocar um modelinho um pouquinho mais fino E também de melhor qualidade Para ver se ela vai ter uma temperatura um pouco mais baixa Mas eu vi que ela chegou a bater 80 graus E se você procura a placa de vídeo e de entrada Para rodar Full HD Tem aí as 1600 de 6 GB E também tem a de 5 GB Creel que deve ter um desempenho semelhante Em breve a gente traz um comparativo Dessa de 6 GB contra uma de 5 GB Que eu já testei aqui no canal Que é da modelinho da Zotac Se você quiser dar uma olhada Eu vou deixar passando um card aí para vocês Ah e outra coisa pessoal Comprar a placa de vídeo no Aliexpress Você corre o risco maior de ser taxado Apesar que eu não fui taxado Mas se você comprar você corre o risco E essa taxa pode variar entre 150 e 300 reais Se você for de Minas Gerais Essa taxa pode ser um pouquinho maior Mas se você tiver interesse de comprar Vou deixar para vocês os links na descrição Então é isso aí Fiquem com Deus Falou Fui E até a próxima pessoal